Vamos falar aqui de Bolsonaro. Sabe quanto que esse cidadão deu de despesa para os cofres públicos só com hospedagem e alimentação dos assessores nos Estados Unidos? R$ 7.100 por dia, vezes R$ 89,00, mais de R$ 630 mil. Aí vai aparecer algum bolsonarista falando aqui, ah, mas e o PT? E o PT que é tudo assim? Tudo você critica o Bolsonaro, eles tentam comparar com o PT, então vamos comparar, vou deixar um link que vai trazer que em 2021, os ex-presidentes que estão vivos, Sarney, Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Temer, porque o Lula na ocasião era ex-presidente. Somados, esses seis gastaram R$ 502 mil com diárias ali e Bolsonaro sozinho em três meses R$ 632 mil. Então Bolsonaro sozinho conseguiu em três meses gastar mais do que os outros seis em um ano.